Bom pessoal, esse aqui é um 24-280, tá no bitruque, e a gente colocou suspensão a ar nele. A maioria do pessoal pergunta se no bitruque coloca nos dois eixos, a gente coloca só no dianteiro, tá? Já é suficiente já pra poder erguer o caminhão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Instalou um DVD também. Aqui tem o manômetro da suspensão. Você controla da altura que você quiser. Além do controle remoto também vai um botão do painel. É isso aí. Pode ver que ele ergue bem, mesmo com peso, levanta normal. É isso aí.